Bom dia, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nós estamos na Serra Gaúcha! Música Essa não foi uma viagem programada, como vocês sabem a gente estava lá na Argentina Mas a nossa câmera quebrou e a gente teve que voltar aqui para o Brasil para poder resolver essa questão E o estado mais próximo de onde a gente estava era o Rio Grande do Sul Então já que o vento nos jogou para cá, vamos aproveitar um pouquinho esse estado que a gente tanto ama Essa já é a segunda vez que a gente vem para Bento Gonçalves Da outra vez que a gente veio foi muito corrido e não deu tempo de aproveitar muita coisa Então a gente estava devendo uma visita mais profunda para esse lugar Bora lá para a estação, Fernanda? Demorou porque a gente vai fazer um passeio super tradicional de Maria Fumaça Que é um trem a vapor que passa por várias cidades aqui da Serra Gaúcha Bom, a gente já está aqui na estação de Bento Gonçalves O nosso trem já está aqui, mas a gente só vai embarcar daqui meia horinha porque a gente chegou cedo E o legal desse passeio é que ele passa em algumas cidades aqui da região da uva e do vinho A gente vai até Garibaldi e depois até Carlos Barbosa E durante o passeio tem algumas degustações de vinho, de suco de uva, algumas apresentações Então vamos ver como é que é Fotinho de blogueira Bem, achamos aqui nosso vagão, é o vagão número 2 Ainda não tem ninguém, mas nós somos os primeiros da fila, porque blogueira é o primeiro da fila A gente chegou cedo, na verdade Tem lugar marcado? Tem! Eu sou a Caroline e estarei acompanhando vocês neste passeio Esperar aproximadamente uma hora e meia de duração Saindo aqui da cidade de Bento Gonçalves Fazendo uma pequena parada na cidade de Garibaldi E se encerrando na cidade de Carlos Barbosa Eu peguei um vinho seco para experimentar, o Eddard pegou o suco de uva Eu já tive o prazer de dançar um banheiro De comer um bom churrasco e tomar um chimarrão Em volta de uma fogueira, embaixo do céu azul Por isso que sou maluco, pelo Rio Grande do Sul Agora a gente chegou aqui na Estação Centenária de Garibaldi Eles fazem alguma manutenção antes da gente seguir até a cidade de Carlos Barbosa E todo mundo vem aqui na frente da locomotiva para tirar foto Olha só quanta gente! Só de passar ali perto da locomotiva dá para você sentir aquele vaporzão que vem de dentro É muito quente O Eddard agora vai provar mais suco e eu vou provar um espumante, um moscatel A gente chegou aqui na Estação de Carlos Barbosa ao som de engenheiros do Havaí e italiano Eu adorei! E o passeio é super divertido, a gente prova vários vinhos, vários champanhes É muito legal! Prazer! Prazer! Vamos lá! Demorou, vamos! Ai que emoção! Se encontraram! Que legal! Bem, agora a gente vai visitar o Parque Cultural da Epopeia Italiana Aqui em Bento Gonçalves teve muita migração italiana e isso acabou impregnando na cultura da cidade, principalmente na arquitetura e na gastronomia Vamos lá conhecer! Tudo bem? E eu me chamo a Lázaro que a nossa história começa aqui em Pedersana, na Itália Bom, a gente acabou o nosso passeio aqui nessa loja que vende vários souvenirs, várias lembrancinhas e eu gostei bastante dessa imersão toda, eles contam a história dos primeiros imigrantes italianos aqui na região, tem todo um cenário muito bem feito, uma narrativa bem teatral, passam num filmezinho E olha só que interessante, eles vendem aqui esse pórtico em formato de pipa, que é o Tonel da Uva É então! E aqui em Bento Gonçalves é tão forte essa relação da uva e do vinho que é a única cidade do mundo que tem um pórtico em formato de pipa, que é o Barril da Uva, que fica o vinho na verdade Se tem uma coisa que eu gosto da Serra Gaúcha é a capacidade que eles têm de transformar qualquer refeição numa experiência gastronômica Então a gente veio aqui no Bistrô Vinho com Arte, que é um lugar especial E o que eu mais gostei é que o nome super combina com o lugar, porque aqui já foi associação de artista local, já foi escola de música e hoje é um bistrô E tem tudo a ver né, porque cozinhar é uma arte E já chegou aqui nossas entradas, eu pedi uma soda italiana de maçã verde pra acompanhar E olha só que bonito a apresentação do prato! A gente pediu uma provoleta com focaccia e tá muito bonito, tá apetitoso isso aqui O focaccia é um pãozinho, só que ele é mais suave e aí ele tem esse gergelim em cima, esse gergelim preto né, muito bom, gostoso e a provoleta maravilhosa! Nossa, essa provoleta tá uma delícia e com esse molho da provoleta fica incrível essa combinação Muito obrigada, show! Eu pedi um risoto de cogumelo e a cara tá deliciosa, vamos experimentar Tá maravilhoso, tem vinho branco nesse molho, tá incrível! Eu pedi aqui um prato chamado Green Tortelloni, ele é uma massa recheada com nozes, parece bem apetitoso! E eu gosto de lugares assim, onde a comida é saborosa, o ambiente é agradável e a música é de bom gosto, eu tava tocando Charlie Brown Jr. agora! Hoje mais cedo a gente visitou a hipopéia italiana e eu falei que tem muita influência da gastronomia italiana aqui, e cá tô eu comendo massa, pelo menos eu tô comendo massa né? Vamos experimentar! Muito bom, Fernanda, experimento isso daqui! Obrigado! A aparência está apetitosa hein Fernanda? Fernanda tá até colocando foto aí pro Instagram! Ah, isso aqui merece uma foto né? Olha que bonito meu! É um culis de frutas vermelhas com sorvete com gelato de manjericão, eu achei muito curioso esse gelato de manjericão, eu pedi só por conta disso! Tá bonito mesmo hein? Olha que bonito, tem até uma plantinha aqui em cima! Esse gelato de manjericão, ele é estranhamente gostoso, ele tem gosto de manjericão, mas ele é refrescante sabe, ele é gostoso, levinho, aí junto com as frutas vermelhas, aquele azedinho das frutas vermelhas, fica muito bom, e aí tem umas nozes aqui que dá uma crocância e tudo junto combina muito, textura e sabor assim, é muito bom, é só provando pra saber! Eu nunca tinha provado sorvete de manjericão, mas pra mim foi uma surpresa, porque eu tô acostumado a associar manjericão a algo que a gente põe em comidas salgadas né? e agora você fazer um sorvete de manjericão, ideia inovadora e eu acho que isso ainda vai pegar, vai virar febre aí daqui a pouco! Meus amigos, eu fico impressionado como o Rio Grande do Sul sabe preservar sua história! Fernanda, hoje a gente vai fazer uma viagem ao passado! Hoje a gente vai conhecer os Caminhos de Pedra aqui em Bento Gonçalves, que é uma estrada de 12km de extensão e é o maior acervo arquitetônico da imigração italiana aqui no Brasil! Essa casa aqui atrás de mim é a Casa Ângelo, hoje funciona um restaurante aqui, ela foi construída no século 19 e a gente pode reparar que ela é feita toda de pedra, por isso que a gente tá aqui no Caminhos de Pedra! Esses blocos de pedra que a gente tá vendo aqui é pedra basalto e eu achei muito interessante que a casa ela tem essas janelas de madeira pintado em vermelho, é tudo muito rústico, muito caprichado! Bom, vamos continuar nosso passeio aqui pelos Caminhos de Pedra e hoje eu escolhi vir de Insider com a minha Tech T-shirt e meu Energy Top. Aqui na Saia Gaúcha, nessa época do ano, não faz nem muito frio, nem muito calor e as roupas da Insider são perfeitas para dias a menos assim, deixando você confortável o dia todo. A gente tá sempre falando aqui da Insider no nosso canal porque nós adoramos as roupas da marca, além dela combinar com todas as ocasiões. E se você quiser experimentar, a gente tem um cupom de 12% de desconto em todo o site, é o REVOLUÇÃO12, sem cedilha, sem acento. A gente vai deixar o link aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo. A gente tá passando por várias casas interessantes, algumas de madeira, algumas de pedra, mas esse lugar aqui chamou a nossa atenção porque aqui foi onde foi gravado o filme O Quatrilho. Eu tô muito feliz de estar aqui nesse cenário porque eu sou uma grande apreciadora de cinema nacional. Eu assisti esse filme há muito tempo atrás, é muito bom inclusive e deu até vontade de rever. Quando eu chegar em casa eu vou procurar, vou baixar e vou assistir de novo. Uma coisa que me chamou a atenção é que tem umas casas muito chiques aqui, umas mansões e elas não têm nenhum portão. Olha só! Tem uma loja aqui, tá aberto, vamos ver o que tem lá dentro? Demorou, vamos ver o que tem de bom. A loja tá aberta, mas não tem ninguém lá dentro, não tem nenhum funcionário, não tem ninguém e eu fico impressionada com a segurança do lugar, né? Porque a gente percebe que aqui as casas não tem muro, não tem grade, não tem portão, as lojas ficam aqui abertas sem ninguém e eu, assim, é tudo na base da confiança. Ele tem cara de bravo, ele meia bravo, assim, meia, mas ele é fofinho. A gente acabou de chegar aqui na casa da Erva Mate, olha só que lugar muito bonitinho, essa casa aqui combinando com esse moinho aqui de água, tem um riozinho que passa aqui na frente, combina com toda essa jardinagem aqui, ela fica bem aqui na beira da rodovia, é um lugar muito fotogênico. Gente, eu acho moinhos uma coisa muito legal, fica muito bonito. Olha só essa água caindo aqui, esse rio aqui com essas águas escuras. Fica tudo muito instagramável, ótimo pra você tirar foto aqui. Bonito, Fernanda, gravando vídeo pra outra rede social. A gente tem que alimentar o Instagram também, né? Inclusive, segue lá. A gente entrou numa loja aqui chamada Casa do Erva Mate e eles vendem cuias, vende cachaça, pimenta, pimenta, mel, um monte de coisas aqui, achei bem interessante. Cheiroso. É defumada? Que legal. Essa erva mate aqui, eles produzem ali naquele moinho. É artesanal e ela é defumada. Tem até um cheirinho de defumado muito interessante, eu nunca tinha visto assim. Esse aqui falou a minha língua, pesto com pião. Gente, isso aqui deve ser muito bom. Isso daqui pra mim é novidade. Tem uma linha de cosméticos de erva mate, Fernanda. Muito interessante, né? A gente vê bastante aqui cosmético com uva, né? Com uva, vinho, porque aqui tem bastante produção de vinho, né? E agora erva mate, eu achei muito, muito interessante. Depois tem pra pé de mãos, tem facial, tem cantor, condicionador, máscara, aromatizante pro ambiente. Nossa, é muito cheiroso. Aqui são as colhas de madeira e aqui as de cabaça. Fiz comprinhas, comprei o molho pesto com pinhão, pensando em fazer uma brusqueta ao pesto. Esse lugar é uma loucura. Do lado da casa do erva mate, tem a casa das cucas. Essa aqui é que ela tá quente, tá? Ah, tem mais alguma pra você, não é? Não, é só isso. Tá, então a restura, só um caixa pra ter bem. Tá bom, muito obrigada. Olha, tá quentinha. Nossa, parece apetitosa mesmo, olha só. Essa geleia de uva derretendo. Fica bonita, né? Bem, hoje a gente vai participar de uma experiência numa das vinícolas mais tradicionais aqui de Bento Gonçalves, que existe desde 1875. Eu não bebo vinho, como vocês sabem, eu não bebo nada alcoólico, mas eu acho que a experiência vai ser no mínimo interessante. A Fernanda que vai se dar bem. E aí, Fernanda, preparada pra uma experiência? Preparadíssima, eu adoro vinho, mas eu não conheço muito sobre vinho. Então hoje a gente vai ter a oportunidade de ter o conhecimento aí, um pouquinho pelo menos, sobre esse mundo. Bem, o nome dessa vinícola é Casa Valduga, e olha só que interessante essa construção. Ela é tipo um castelo. Antes de fazer duas garrafas de vinho, faça uma, mas bem feita. A gente tá esperando aqui o horário da nossa visita, e aqui já tem uma loja que você pode comprar taça, pode comprar vinho. Eu acho que tem outros produtos ali de cosméticos, que é a base de uva e vinho. Achei bem interessante, é bem bonito. Quando nós falamos de uma vinícola, um dos pontos principais e mais importantes da vinícola é esse aqui onde nós estamos, que é a cave. Cave, em alguns lugares, como na Espanha, o pessoal chama de cava também, é o ambiente onde o vinho fica armazenado por um período X antes dele ser comercializado. Por que ele precisa de um tempo na garrafa? Eu tinha um professor que falava muito que o vinho é um organismo vivo, então ele tem que respirar ao longo dos anos, e ele não pode se manter estável demais, senão ele morre, entre aspas. Esse momento que ele tá na garrafa aqui, ele está respirando através da bolha de cortiça. A gente vai falar um pouco mais detalhado sobre isso depois. A gente tá agora aqui na cave, que é onde os vinhos ficam armazenados depois que eles são envasados. E esse processo de envase deles, os vinhos ficam muito agitados, então eles têm que ficar aqui descansando por no mínimo dois anos. E aqui eles ficam descansando ao som de música gregoriana, que isso acelera esse processo de descanso deles. E o legal é que aqui essa cave é feita em pedra basalto, que é essa pedra aqui, que é muito comum aqui na região. E ela ajuda a manter uma temperatura ideal aqui pro vinho. Todos os produtos que são de exportação ficam aqui também, aqui a gente tem toda uma carga fraca dos Estados Unidos, por exemplo. E todos os produtos que demandam de algum trabalho manual ficam aqui também. Normalmente são quatro meninas que ficam aqui nessa bancada e realizam todas as rotulagens manuais que precisam. O 130 Blanc de Blanc, ele tem uma parte do rótulo em papel, que o maquinário coloca sozinho. Mas essa peça metálica não tem como ser rotulada pelo maquinário. Então toda essa parte metálica é rotulada manualmente pela Nina. E esse adesivo é colado à mão também, que são as primeiras são as mais recentes. Ele vai mudando, então é colocado manual. Nesse momento nós estamos na maior cave de espumantes da América Latina. Pra vocês terem ideia, aqui pode-se armazenar até 6 milhões de espumantes ao mesmo tempo. A nossa guia estava informando que aqui agora tem 2 milhões e meio de garrafas. E a gente repara aqui que é um corredor enorme pra esse lado. E pra esse lado aqui também, um corredor gigantesco. Sempre a cápsula vai ter essas coisinhas assim pra destacar, pra ser fácil de abrir. Então a gente pega aqui na ponta, que normalmente vai estar indicada, onde é que tem essa setinha pra abrir. Puxa e normalmente a cápsula vai sair inteirinha assim, sem muito mistério, sem a gente ter que sofrer. Tiramos essa parte de cima. A gente vai dar de cara com a gabieta, que é o nome dessa gaiolinha. E a rolha que tá aqui embaixo. Gabieta é gaiola em italiano. Então se vocês quiserem chamar de gaiola, por exemplo, uma boa parte do Brasil fala assim. Acaba que a gente aqui na região chama mais de gabieta do que de gaiola. Na nossa casa a gente tem o hábito de retirar a gabieta. E tentar abrir a rolha. Só que normalmente o espumante a gente vai gelar. Então a garrafa começa a suar, fica lisa. A gente não consegue ter firmeza. Muitas vezes a gente não consegue girar a rolha porque ela desliza na nossa mão. Se a gente manter a gabieta aqui em cima. E tentar girar a garrafa ao invés de girar a rolha. A gabieta mantém a rolha presa na nossa mão. Ela não fica deslizando. E a física faz com que a garrafa funcione de alavanca. Então ao invés de a gente ficar tentando girar e gastando um monte de força aqui em cima. A gente gira aqui embaixo. E assim só esse giro que eu já dei é o suficiente para a rolha estar solta aqui em cima. Põe a rolha solta no início até a gente se acostumar. Posiciona a garrafa de volta na mesa. Mantenha a rolha parada e gira a garrafa. Cada vez que a gente gira a garrafa é um bom tanto da rolha que sai. Sem sofrer, sem ter que se preocupar. Quando a rolha estiver quase saindo, a gente só precisa de calma. Porque agora é só questão de calma para ela não estourar. A gente para de fazer o movimento de girar e começa a fazer o movimento de vai e vem. Então pense que a rolha está aqui. A gente vai fazer assim com a rolha. Quando sentir que a rolha está quase saindo, tu vai sentir ela fazendo pressão na tua mão. Tu segura ela para um único lado. Normalmente eu faço o jogo contra mim, digamos assim. Para ter um controle maior de onde eu estou puxando. Então eu vou segurar a rolha nessa posição. Esse aqui é todo o barulho que uma garrafa de espumante pode fazer na abertura. Nunca mais do que isso. Quanto mais silenciosa a abertura da garrafa, melhor. Por quê? Se eu estouro a garrafa, eu estou perdendo muito gás carbônico nessa abertura. E aí se eu for fazer uma análise, que eu preciso ficar com esse produto na taça há muito tempo para analisar ele. Quando eu for colocar na boca, ele já não vai ter gás nenhum. Então quando é uma análise, a gente abre a garrafa da forma mais silenciosa possível. É ano novo, é festa, é aniversário. Pode estourar à vontade, está tudo certo. Porque a gente vai estourar uma taça a cada um, brinda, bebeu, acabou o produto. Não vai dar tempo dele perder o gás. Mas a título de análise e degustação, essa é a melhor forma de se abrir. O hábito de cheirar está muito relacionado a isso, a garantir que esse produto não está estragado. Hoje, graças a Deus, a gente trouxe para essa linha do não estar estragado. Mas antigamente, originalmente, era essa questão do garantir que não está envenenado ou não. Infelizmente, a mesma coisa que gerou a tradição de cheirar o espumante, fez com que essa tradição fosse... Fez com que as pessoas não estivessem habituadas a isso. Vou dar um exemplo. Provavelmente, a mãe de vocês, não sei, a minha, ensinou que a gente não pode cheirar comida na casa dos outros, porque é falta de educação, né? Da onde que vem esse hábito? Eu fui te visitar no teu reinado. Eu cheirei a comida na mesa na tua frente. Eu estou desconfiando que tu me envenenou. Então, isso não é uma coisa muito educada a se fazer. Eu estou desconfiando da aliança que a gente fez. Então, se criou o hábito de não cheirar as coisas, porque isso podia demonstrar que eu estava suspeitando a outra pessoa de alguma forma. Dentro dessa taça, tem aroma que vai te lembrar maçã verde, beira, abacaxi, são os três mais comuns. Ele tem um toquezinho que pode te lembrar casca de pão, mais tostadinha, manteiga, tem muito aroma aí dentro também. A gente pode descrever, em média, entre 25 a 40 aromas em uma única taça. Só que para isso, a gente tem que estar treinado. Dentro do vinho, tem mais de mil componentes aromáticos. A gente só não consegue sentir todos eles, porque a gente não tem treino para isso. Uma pessoa treinada sente no máximo 50, mas tem mais de mil. Então, pensem que quando a gente começa a analisar, e outra, a temperatura também muda. Se a gente deixar essa taça esquentando um pouquinho mais, a gente vai ter outros aromas que aparecem em uma temperatura um pouquinho mais elevada. Mas o sentir o aroma nada mais é que identificar se o produto está bom ou não. E se ele está bom, a gente descreve aquilo que ele tem de bom. Quase. Quase. Foi muito bem. Foi uma abertura quase perfeita. Quase. É que eu não senti direito quando ela... É que isso, tu vai pegando com a prática. Oito, oito e meio. Oito e meio, oito e meio. Gostei. Está chegando lá. Isso de tu saber quando a rola está quase para sair, tu pega com a prática. Depois que tu abrir várias, tu vai saber bem certinho que não está quase. Mas foi uma ótima abertura, parabéns. Eu acho o rosê desse daqui lindíssimo. Eu acho muito bonito essa cor. Eu sei que até o aroma dele é mais adocicado. Sim. Eu acho que até o próximo vídeo é mais adocicado. Aqui a gente está numa cave dos barris dos vinhos, que também está em som gregoriano, para os vinhos descansarem. Ali na porta tem uma placa dizendo que silêncio, o vinho está dormindo, que é para a gente não fazer muito barulho aqui, porque os vinhos estão descansando. E aqui a sala é bem geladinha, ela é bem fresca e não é refrigeração artificial. Aqui é fresco mesmo por conta da parede de basalto, que é para manter essa temperatura bem geladinha para o vinho ficar armazenado na temperatura certa. Essa sala é realmente impressionante. Ela foi a que mais me impactou. Olha só que bonito os barris aqui. E agora a gente está aqui embaixo de um telhado de uvas. Olha só os cachos aqui. Fernanda, essa experiência superou minhas expectativas. Olha aí, Eduardo, eu confesso que superou as minhas expectativas também, porque eu achei que a gente ia fazer uma mera degustação de vinhos, mas isso aqui é praticamente uma imersão no mundo do vinho. A gente teve uma super aula didática sobre vinho, sobre toda a logística da colheita, de você tomar o vinho ali, de sabores e aromas. Mas é uma aula super descontraída, super divertida. E olha, eu tenho certeza que a próxima garrafa de vinho que eu tomar vai ter muito mais conhecimento depois dessa experiência que a gente teve aqui. Vai ter outro sabor. Vai ter outro sabor. Vai ser uma coisa muito mais fina, eu acho. Agora é a Fernanda tentando abrir uma garrafa depois de tomar três taças de vinho.